Muito bem pessoal, boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, antes de começar, a nossa vez de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas em paralisação restrita aos fins a que se destina a esse clínico físico ou clínica A, facultando em sua aluna o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a distração dessas imagens sem a expressorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise para que eu possa remover eles, certo? Muito bem. Então, meus jovens, hoje, de certa forma, ou oficialmente, seria a nossa última aula em termos do cronograma. Eu havia pensado em dividir essas aulas de questões de vida em duas partes, mas eu acho que é melhor a gente apresentar em uma parte só, porque a gente acaba não dispersando tanta energia, não fazendo o senso de entropia para o que vocês precisam. Então, eu achei por bem colocar tudo em uma aula só, certo? Então, a ideia aqui é justamente a gente analisar qual é a estratégia para a gente fazer os exercícios de equilíbrio químico, porque, de certa forma, não adianta só, e isso aí vocês já sabem, não adianta somente entendermos, sabendo as equações, sem saber o princípio físico que as rege. Então, primeiramente, nós temos em relação ao equilíbrio químico em si. Questões de equilíbrio químico envolvem a aplicação direta das constâncias de equilíbrio nos sistemas gasosos e aquosos. E todas as vezes que nós tratarmos de equilíbrio químico em nível de graduação, nós vamos sempre tratar de soluções ideais, quer sejam para gases, quer sejam para soluções. Toda a termodinâmica, toda a termodinâmica de equilíbrio, ela vai ser válida nesse contexto. Afinal de contas, não há muito o que fugir das leis da termodinâmica quando a gente trata de soluções ideais. E nós vamos utilizar o amado da lateral salvo sábado do Kastner, de físico químico, que formou a geração de, aliás, várias gerações de químicos engenheiros mundos afora por décadas. Então, vamos aqui para o exercício. Questão 12.4. O calor de vaporização da A é igual a 40.670 joules por mol. no seu ponto normal de ebulição de 100 graus Celsius. Considere a pressão em dentro. Então, só contextualizando, o Kastner, na verdade, Kieber, Kastner, ele era professor na Universidade de... acho que na Universidade de Texas, ele ficou exatamente lá. E, portanto, ele anotava, ele tinha as anotações desde o diálogo de psicóquio que ele transformou no livro, que é o que nós estamos baseando. Então, o próprio livro tem muitas referências às muitas cidades norte-americanas por conta que a Flamengo e o Consul moravam lá e rapidamente tinha essas informações ao alcance dele. Então, Denver é uma cidade que ficou localizada no Texas, se não me engano, e quando ele estava falando dessa questão, ele estava comparando qual seria, portanto, nessa cidade, que tem uma pressão atmosférica de 620 Tó, lembrando que 1 Tó é igual a 1 milímetro de Mercúrio, certo? portanto, 1 TN igual a 10 a 5ª Pascal, que é igual a 760 Tó, então, o nervos e sempre essas equivalências de pressão, então, ele pergunta o seguinte, qual o ponto de ebulição da água necessidade? Então, ele está perguntando qual seria a temperatura de ebulição a 620 Tó. E tem B, qual o ponto de ebulição sobre 3 atm de pressão? Então, essa pergunta que nós temos, as perguntas que nós temos na questão. Então, o que nós temos a perceber aqui nessa questão? Primeiramente, nós temos aqui a entalpia de vaporização, dada da água. Então, está aqui a água, 40 mil e 170 de outros por bom. Em seguida, a gente precisa entender o que significa, de fato, ponto normal. Então, o ponto normal é toda temperatura que ocorre a 1 TN, ou seja, ponto normal de fusão é o ponto de fusão da água à pressão atmosférica, ou seja, 1 TN. Se nós estamos tratando o ponto normal de ebulição, nós estamos tratando ponto de ebulição da água também a 1 TN. Então, ponto normal aqui faz referência justamente à temperatura de ebulição da água à 1 TN. Então, quando nós temos a pressão de 1 TN, que é a pressão atmosférica, nós temos a temperatura de ebulição da água de 100 grãos Celsius. E aqui, a gente utiliza a equação de clausco da perâmica integrada, que é qual? É lendo das pressões igual a menos da H sobre L, multiplicado pelo universo das diferenças das temperaturas. Então, quais são os dados que nós temos? Nós temos a pressão inicial com 1 TN e nós temos as pressões de 620 TN no item A e 3ATN no item B. Então, nós temos a temperatura da entalpia de vaporização e nós temos a temperatura do ponto normal. O ponto normal de ebulição. Então, sempre, 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 a gente precisa converter as unidades de temperatura. Então, primeiro, nós precisamos converter as unidades, temperatura Kelvin, principalmente porque toda a termoginâmica é regida pela temperatura absoluta, que é justamente a temperatura de Kelvin. Vamos substituir a pressão por Pascal e aí nós temos que na relação de 10 e quinta Pascal para 760 TN, a gente tem relação de 620 TN que vai dar esse valor de pressão. 8,16 vezes 10 a quarta. E aí a temperatura de ebulição em Kelvin está em 73,16 Kelvin. E aí a gente substitui todo mundo dentro da equação e quando a gente isola o T depois do algebrismo que a gente está habituado a fazer, a gente chega na temperatura de 367,62 Kelvin ou 94,47 para os Celsius. Então, o que é importante observar nessa questão, se nós temos que na pressão atmosférica de um ATM nós temos o ponto normal a pressão atmosférica de um ATM nós temos a temperatura de ebulição da água de 100 para os Celsius que é um valorizado. Então, quando nós temos a pressão abaixo de um ATM vamos colocar aqui em Pascal para não confundir, mas aqui em Pascal e quando nós temos a pressão de 8,16 vezes 10 a 4 de Pascal que é um pouco menor do que a pressão no nível do mar nós temos que a temperatura de ebulição subeste a pressão de 94,47 para os Celsius. Então, o que a gente observa aqui? Quanto menor for a pressão atmosférica menor será a temperatura de ebulição para a água. Por quê? Porque eu tenho menos pressão exercida sobre a cor de B. Então, eu não preciso de tanta temperatura para evaporar a água. Agora, vamos para o sentido inverso. Então, se a tendência é que diminuindo a pressão, quando a pressão atmosférica diminui, a temperatura de ebulição diminua, nós temos a tendência em acreditar que se aumentar a pressão, nós estamos aumentando a temperatura. Então, o que acontece se a pressão atmosférica fosse três vezes maior do que nós temos aqui? Qual seria a temperatura de fato de ebulição? Seria, fazendo o mesmo raciocínio, substituindo os valores da etalpia, da temperatura e das pressões, nós chegamos a temperatura de 407,5 Kelvin, subtraindo a 273,15 nós chegamos a 134,4 graus Celsius. Ou seja, se eu aumento a pressão sobre a coluna de água, eu estou impedindo ou pelo menos dificultando a evaporação da água. Então, para que ela chegue ao mesmo tempo, de uma expressão igual à pressão atmosférica, para que possa evaporar, eu preciso de mais temperatura, eu preciso de mais energia térmica, ou seja, eu preciso de mais movimentação molecular para que a água evapore, porque eu tenho uma pressão sobre a água. Então, a gente consegue perceber que, de fato, nós temos uma relação mais ou menos diretamente proporcional, porque se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta, o processo de vaporização, se a pressão diminui, a temperatura também diminui de ebulição. Claro, ainda se tratando da água, é um negócio que a gente não pode dizer que acontece 100% mais vezes, porque a pressão, a própria estrutura química da água, quando se edificada, ela tem comportamento absurdamente à mão. Então, nem sempre dá para fazer essas correlações. Nós precisamos sempre nos guiar ou pelos dados termodinâmicos que existem ou pelo mapa, que é o mapa de pressão e temperatura, que é o diagrama de fase. Vamos para mais uma questão sobre equilíbrio. Agora, equilíbrio de fase. o iodo entra em ebulição a 133 graus Celsius. A pressão de vapor do iodo líquido a 116,5 graus Celsius é de 100 T. Então, se a entalpia para a difusão do iodo for de 15,65 kD por mol e a pressão de vapor do solo igual a 1 T a 38,7 graus Celsius, calcula, portanto, a pressão e temperatura do ponto triplo desse processo, as entalpias e entropias de vaporização e qual é a entalpia padrão de formação do iodo gasoso utilizando esses dados termodinâmicos. Então, primeiro, não fiquem desesperados porque nós temos aí um pandemônio de informações, a gente consegue aí fazer a filtragem do que a gente precisa de fato, o que é mais importante de tudo, primeiramente, é o equilíbrio líquido-sólido. Como é que eu sei disso? Porque foi dada a ebulição do iodo e foi dada o ponto de ebulição do iodo também, então, o equilíbrio sólido-líquido. Então, essa é a primeira parte que a gente precisa definir. Então, foi definido justamente o equilíbrio sólido-líquido. A segunda coisa, nós precisamos entender o que é o ponto triplo, nós já vimos de que se trata, e no ponto triplo nós temos as três fases sólido-líquido-gasoso coexistentes. Então, nós temos a soma das etapas de vaporização e fusão, porque vaporização é líquido-vapor, sólido-fusão é sólido-líquido. Então, esses dois processos ocorrem simultaneamente lá no ponto triplo. E, por conta disso, por se tratar de uma função de estado, essas entalpias, esses processos separados, podem ser somados. A segunda coisa que a gente precisa entender. A terceira é justamente utilizar a equação de Cláudio-Paperon para que a gente possa obter a entalpia de vaporização. Certo? Já foi dada a difusão, então, nós vamos utilizar com os dados que foram dados na questão a de vaporização. Então, vamos lá. Quais são os dados que eu utilizo? Foram dados os pontos de fusão e ebulição e aí o que eu faço? Converto as unidades de pressão, converto as unidades de temperatura, saldo de graus Celsius e deixo todo mundo em Pascal. E assim, quando a gente faz isso, substituindo dentro da equação de Cláudio-Paperon, a gente acha a entalpia de vaporização. Então, o que eu fiz nessa equação? Simplesmente, eu reorganizei os dados da questão para que, no final, eu tenha essa quantidade. quando eu substituo todos os valores dentro da equação, eu chego no valor de 45 vezes 10 à terceira de ouro por mol ou 45 de ouro por mol. Então, já achamos a entalpia de vaporização e, para encontrar a entropia de vaporização, a gente vai justamente na definição de entropia, que é o que? O calor de vaporização dividido pela temperatura de ebulição. Como nós estamos tratando do processo da pressão constante, é justamente a pressão atmosférica de 1 a tm, porque nós estamos tratando dos pontos normais do iodo, então, o calor de vaporização em questão corresponde exatamente a entalpia, a variação de entalpia padrão de vaporização do iodo. E aí, quando a gente olha na equação da entropia, delta S padrão de vaporização responde a variação de delta H de vaporização pela temperatura de ebulição. E aí, a gente substitui os dados que nós já obtivemos, então, nós dividimos o valor que nós obtivemos aqui, dividido pela temperatura de ebulição em graça Kelvin do iodo. e aí, a gente acha a entropia de vaporização 98,6 de ouro Kelvin por mol. Então, já chegamos na metade da questão, vamos para os finalmentes. Então, no item A, o cálculo do ponto triplo utilizará os dados obtidos até aqui utilizando o sistema de equações. de equações. Então, quer dizer que nós vamos pegar duas variáveis e fazer duas equações. No ponto triplo, o processo em questão é a sublimação, que vai ser a soma da entalpia de vaporização, representada pelo equilíbrio do líquido de vapor, e a entalpia de fusão, representada pelo equilíbrio do líquido do sódio. Então, teremos a entalpia de sublimação. Então, lembre-se, como eu estava falando sobre os estados da matéria, mas tem o sódio do líquido gasoso e o iodo, por sua característica extremamente apolar, e como tem baixíssima interação intermolecular também, você tem um salto de etapas da matéria, então ele pode de sódio para vapor por sublimação. Então, para a sublimação ocorrer, eu preciso fundir o material e vaporizar o líquido fundido. Então, por isso que eu faço a soma das quantidades de entalpia. Então, a entalpia de sublimação é igual à entalpia de vaporização mais a entalpia de fusão. Então, somando os valores, nós temos uma quantidade de 60,15 quilo de ouro por mol. Então, já achamos a entalpia de sublimação. Então, considerando o ponto triplo em equilíbrios diferentes, podemos montar o sistema de equações para cada situação do equilíbrio. é dizer, quando estamos no equilíbrio sólido líquido e no líquido vapor. Então, vamos chamar de Tα a pressão no ponto triplo e Tα a temperatura no ponto triplo. Então, quando nós precisamos fazer a correspondência de pressão e temperatura para achar de fato o ponto triplo, lembrando que o ponto triplo é justamente esse ponto aqui, é o ponto de encontro nas três curvas só do líquido de vapor. Então, nós estamos dizendo que a temperatura α do ponto triplo corresponde ao ponto de pressão α nessa região também. Então, por isso, nós estamos tratando pressão e temperatura de ponto triplo como pressão α e temperatura α. Muito bem. Então, como é que será a equação do equilíbrio sólido-vapor? Vai ser essa daqui. Então, a equação do cláusseo de cláusseo para o processo sólido-vapor e para o processo dentro-vapor será este daqui. Então, montamos aqui as duas equações e vamos ver o que acontece quando substitui uma equação na outra. A gente faz a substituição subtraindo os valores. Por quê? Nós temos aqui um valor de logaritmo, então seria essa equação menos essa outra equação, porque aí eu cancelaria o p ao. Então, nós temos aqui duas equações e duas variáveis, então, a gente vai ver como é que se comporta ao eliminarmos a pressão, como é que se comporta a temperatura. Então, com isso, a gente achando uma variável que seria a temperatura alfa que sobrou, a gente determina a pressão de alfa que é a pressão que estava faltando em calcular. Então, quando a gente faz essa subtração das equações, a gente chega à determinação de ter alfa. a gente tem muitas coisas já que a gente conhece da questão, como, por exemplo, as pressões do líquido sólido do iodo, nós temos a entalpia de vaporização e de sublimação do iodo e também nós temos as suas temperaturas na difusão e de ebulição. E aqui, o que a gente faz, a gente isola o T alfa de modo que a gente coloca todo o número em função para as quantidades que a gente conhece. substituindo todos os dados conhecidos na questão, colocando aí nas unidades corretas, a gente acha que o valor de T alfa menos 1, que é justamente esse daqui, então, só para ajustar T alfa menos 1. Então, quando a gente faz isso, substituindo todo o mundo dentro dessa equação, a gente acha T alfa menos 1, que aqui é o inverso de T alfa, 2 vezes 6 centenas do R10 menos 30. Quando a gente faz a inverso, a gente calcula 1 sobre o inverso, a gente acha temperatura alfa, que é justamente temperatura no ponto triplo. E aí, a temperatura do ponto triplo, 384 K. Com T alfa descoberto, eu posso voltar nas equações anteriores, posso escolher uma delas e determinar a pressão do ponto triplo, porque eu já achei esse valor da temperatura do ponto triplo. Quando eu faço isso, qualquer uma das equações vai dar certo, V de alfa vai ser igual a 1,7 vezes 10⁴ pascal. Então, qual vai ser a temperatura do ponto triplo? Do iodo, 384 K. E a pressão do iodo no ponto triplo, 1,7 vezes 10⁴ pascal. em seguida, para que a gente possa calcular a entalpia de formação do iodo, a gente vai utilizar as quantidades termodinâmicas que foram dadas. Então, como é a entalpia de formação do gás e o ovo, o que a gente precisa fazer é utilizar os valores de quê? De ΔH e de ΔS, porque, como nós já vimos, a energia de Gibbs padrão, corresponde a diferença entre a variação de energia de Gibbs padrão e pelo produto T ΔS padrão. E é isso, que eu estou dizendo os valores aqui dentro. A gente acha que a energia de Gibbs padrão de formação é positiva igual a 15,6 Kg por bom. Ou seja, o iodo tende a ficar em um estado sólido apesar de sublimar muito. rapidamente e experimentalmente falando. Então, quando a gente trata de equilíbrio e principalmente tratando da equação de Claus para Perón, nós temos essa metodologia. Até aqui, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, experimentos aqui, se vocês têm alguma coisa para perguntar, por favor, fiquem à vontade. vocês já sabem, né? titio, titio, às vezes, acabar acelerando a explicação, se vocês não tiveram entendido nada, ou vocês podem aqui dar uma longa no chat que eu estou com o meu celular ligado aqui, aberto no chat, ou se vocês quiserem falar também, fiquem à vontade, tá? Então, continuando. vamos tratar do equilíbrio em reações químicas, né? Quando nós temos essa situação, é necessário saber a estequeometria da reação, então, a gente precisa saber se a equação está balanceada ou não. Todo equilíbrio químico é uma reação incompleta, porque parte do produto é convertido em reagente e vice-versa. Então, alguns conceitos básicos são aplicados aqui para o cabo de equilíbrio e aqui, mais uma vez, utilizado o castro, tá? Então, vamos lá para a questão a seguir. Então, nós temos aí o ozônio, que tem uma entalpia de formação de 163,2 quilo de ouro por volta. Então, primeiramente, ele nos pede para calcular constante equilíbrio para a formação do ozônio. Então, para deixar vocês a par do que acontece, como vocês já notaram, a energia padrão de formação do ozônio, ela é positiva. Então, o que significa dizer? Vamos comparar as estruturas eletrônicas do gás oxigênio e do ozônio. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, o gás oxigênio, este aqui em cima, este aqui é o gás ozônio. Então, a gente já viu o gás oxigênio e não gás apolar, então, ele tem o momento dipolar igual a zero. Então, o seu o seu vetor com o momento dipolar é igual a zero. Não é o caso não é o caso do gás ozônio, que, de certa forma, possui uma certa polaridade que não é muito grande, mas ela é diferente de zero, porque nós temos um par de elétrons tão ligante. Então, isso deixa a molécula levemente dobrada. Então, você tem que ter um ângulo formado entre ligações. além disso, você tem o efeito de ressonância, ou seja, os pás de elétrons vão se deslocando em função da ligação do tipo sp2 que existe no ozônio. Então, a molécula é extremamente instável e a tendência é que o ozônio, por conta dessa instabilidade, forme muito mais oxigênio do que propriamente o ozônio. E de onde surge o ozônio? O ozônio vai surgir justamente nas tempestades elétricas, porque se nós temos ali em um raio nós temos ali uns milhões de quilovolts, nós temos uma quantidade energética absurda, é energia suficiente para formar o ozônio. Então, o que vai acontecer é que, por uma descarga elétrica que ocorre em uma atmosfera, o famoso raio, o raio permite converter o oxigênio em ozônio. Porque a energia que o raio possui, que é um trabalho elétrico muito elevado, já dá energia suficiente para que essa reação ocorra. E isso já é pronunciado quando a gente olha a energia padrão de formação, que é positivo. Logo, a formação de ozônio não é não espontânea. E qual vai ser, então, olhando para esse resultado, qual vai ser a interpretação que eu vou ter da formação de ozônio? é que a formação de ozônio por ser não espontânea, a sua constante de equilíbrio, a sua constante de Kp, ela não tende para formar ozônio, mas sim para formar oxigênio. Pois, oxigênio é uma molécula muito mais estável do que o ozônio. então, isso é panorama que a gente vê do item A e no item B. Assumindo que o avanço da reação é menor que 1 e as quantidades iniciais em mol de oxigênio de ozônio são iguais a respectivamente 3 e 0, mostra que o avanço da reação é igual a 3.000 da raiz quadrada da pressão vezes a constante de pressão. Então, isso faz o termo para colocar Kx e Kc assim na tenda. Então, vejam bem, aqui nós temos no item B, nós temos aqui uma concessão, digamos assim, uma aproximação para que se possa calcular o avanço da reação. Então, lembrando que o avanço da reação é o número de mols de substância que vai reagir até chegar ao equilíbrio. Não é o número de mols do equilíbrio, é o número de mols durante a reação até chegar no equilíbrio. Nós vimos que, de fato, nós temos um valor de potencial químico associado ao avanço da reação. Então, o avanço da reação é uma quantidade de mols, mas é uma quantidade dependente do caminho da reação, ou seja, geração do ponto final, do ponto inicial até o ponto final. Muito bem, então, deu-se o valor da entalpia da energia de guia de formação e que foi dado no item B e C. Então, o item A é o item que você consegue responder rapidamente porque, quando nós estamos no equilíbrio, delta G para a deformação é igual a menos R em N. Menos Rt e Ln de Kp. Então, fazendo aí a inversa, porque se nós temos Ln de x, simples e Z, nós temos o log de x na base L. Então, qual vai ser a inversa do logaritmo? Qual vai ser a operação inversa do logaritmo? no exponencial. E aí, quando a gente divide por Rt por menos Rt e depois faz a operação inversa, a gente chega na exponencial de menos delta G zero F por Rt. E aí, substituindo os dados da questão, a gente chega no valor de constante de pressão Kp igual a 2,5 S10A menos 29, ou seja, um valor menor do que 1. Portanto, a reação está deslocada para a formação de gás oxigênio. Agora, tratando sobre o avanço da reação. Então, o avanço da reação, como foi visto em aula, é a quantidade de mols que reagem até o equilíbrio. Portanto, nós temos números de mols que vão existir no equilíbrio e nós temos a quantidade de mols que vai reagir até que o equilíbrio se estabeleça. Como o equilíbrio de uma reação química nunca acaba, a quantidade de mols que o reagente perde vai responder à quantidade de produto formado. Lembre-se que, apesar da gente imaginar que o equilíbrio seja uma coisa estática, na verdade, é uma coisa dinâmica, ao mesmo tempo que forma produto em forma reagente e vice-versa. E a diferença em mols desses valores é justamente o avanço da reação. Então, é como se fosse o montante se tratando de juros compostos. Então, você tem o montante e você tem o capital, a diferença entre esses dois valores nos dá justamente o que foi obtido pela adição de juros compostos. Então, se eu tenho mil de capital inicial e eu tenho um montante de mil e duzentos, a diferença entre mil e duzentos e mil me dá justamente o que eu recebi em juros compostos. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho um montante de moço formado no final do equilíbrio, aliás, quando começou o equilíbrio na sua parte inicial, a diferença desses dois valores é o quanto que foi consumido para que o equilíbrio se estabelecesse. Portanto, é justamente o avanço da reação. Então, foi dada a equação de formação do ozônio, 3O2 igual a 2O3 e a gente pode perceber que a relação de ozônio e oxigênio é de 2 para 3. Então, a gente pode montar essa tabela aqui. Então, nós consideramos aqui uma tabela em três colunas, colocando uma como situação, ou seja, no início, quando reage e quando chega no equilíbrio. Temos aqui a quantidade de mols de oxigênio inicial, aliás, uma de mols de oxigênio e uma de mols de ozônio. Então, nós vamos tabelar aqui os valores que foram dados na questão. Então, no início da reação, eu tive três mols de oxigênio e, como é um início, não se formou ozônio. Então, eu coloco quanto? Zero mols. Quando começou a reação, aqui, a gente vai inserir um valor de menos que si, que corresponde justamente ao avanço da reação. Eu não sei qual é esse o valor, portanto, estou colocando um valor qualquer, um valor como se fosse um x. Então, esse valor x eu coloco como negativo porque eu estou diminuindo o valor que está nos reagentes, quer dizer, o reagente está sendo consumido. Então, se uma parte do reagente é consumido, isso vai ser convertido em produto. E qual vai ser o produto formado? Ozônio. Na enxergarmente da reação, duas vezes o ozônio corresponde a três vezes o oxigênio. Em imãs de mols, eu vou saber que duas vezes o avanço da reação corresponde àquele pedacinho, àquela coisinha que foi reagido do oxigênio para formar o ozônio. E como é que eu sei o balanço em mols da reação? Eu somo as duas etapas. Então, quando nós estamos no equilíbrio, nós estamos nessa situação que começou a reação até ela se equilibrar, ou seja, da reação que foi de um ponto até o outro. Então, nós vamos somar três menos o avanço para o meu de mols de oxigênio e para o ozônio vai ser simplesmente duas vezes o avanço. Então, a quantidade que nos interessa é justamente a situação de equilíbrio. Então, nós já achamos o meu de mols desse equilíbrio em função do avanço. Então, aqui está o avanço da reação para o ozônio e também para o oxigênio. A constante de equilíbrio nos sistemas gasosos envolve pressão parcial. Portanto, a gente deve capolar, primeiramente, a fração molar de cada componente no equilíbrio. Então, nós já temos os valores em mols de cada um dos componentes desse equilíbrio. Então, vamos lá. Como é que é a fração molar? Nada mais é do que o número de mols da substância que eu quero estudar dividido pelo de mols total. Então, o que é o número de mols total é a soma do equilíbrio do número de mols de ozônio e de oxigênio. Quando eu somo essa quantidade, eu chego no valor de 3 mais o avanço. Então, vamos aqui calcular a fração molar para cada componente. Então, aqui está a fração molar de ozônio que é o que? O número de mols de ozônio pelo número total. O que é o número de mols de ozônio? 3 menos o avanço da reação que é o número de mols total 3 mais o avanço. Agora, vamos calcular a fração molar do ozônio que é igual ao número de mols de ozônio dividido por número de mols total. O número de mols de ozônio é duas vezes o avanço e o número de mols total 3 mais o avanço. e aí como a constante de equilíbrio corresponde às pressões parciais lembrando que a pressão parcial de um vex é igual ao produto entre a fração molar e a pressão total se a constante de equilíbrio é igual à pressão de ozônio ao quadrado dividido de pressão de oxigênio elevada ao 1 porque nós estamos com essas quantidades equilibradas na equação que significa dizer então significa dizer que quando eu substituo pela lei de Dalton posso tratar de gases ideais eu vou ter no final eu vou ter no final que a pressão ela simplesmente vai ser substituída por 1 sobre p porque nós temos quantidades nós temos quantidades quadradas e cúlubras por conta da pressão parcial do ozônio e do oxigênio e no final sobra aplicando a equação da lei de Dalton sobra 1 sobre p então sobra 1 sobre p e agora vamos analisar essa outra parte que tem das frações parciais então substituindo as frações molares das substâncias que calculamos anteriormente a gente substitui aqui dentro da equação então quando a gente simplificar esse mandrônomo aqui de quadrados e cubos sobra o que? sobra esse negocinho aqui então nós temos justamente a quantidade da constante da pressão em função da pressão total e também em função do avanço nós não podemos aqui na verdade para ter um valor exato da constante da reação de equilíbrio a gente poderia inclusive mexer nesse fator cúbico aqui mas nós estamos tratando de um gás ideal e também a constante da pressa da reação é menor do que 1 então como a constante de equilíbrio é menor do que 1 na direção do ozono nós podemos supor que uma quantidade ínfima de ozono vai ser formada nesse equilíbrio o que significa dizer que o avanço também será muito pequeno ou seja quando nós estamos tratando do avanço da reação como o avanço é muito pequeno menor do que o número 3 que é o valor que nós temos aí na constante ele vai simplesmente se tornar 3 então 3 menos o avanço que é muito pequeno em relação a 3 vai ser o que se a gente arredondar os números 3 também 3 mais o avanço que é pequenininho vai ter um valor muito próximo de 3 também então nós podemos aproximar por conta dessa condição em que a quantidade de ozono é muito pequena porque é constante de equilíbrio é menor que 1 a gente consegue simplificar essa equação e aí ao final das contas a gente faz a alteração então nós temos alguns termos quadrados e tudo mais a gente chega nesse valor aqui então a gente vê que o avanço da reação é um fator quadrático então vamos isolar o avanço e aí a gente tira uma raiz quadrada do avanço e aí a gente chega justamente no valor que foi pedido na questão já demonstramos a equação então aí é igual a 3 vezes a raiz quadrada do produto entre a pressão e a constante de pressão como que vamos mostrar é assim que a gente chega nessa equação então esse foi o item B e o item C ele trata justamente de Kx então o que é Kx Kx é uma constante de equilíbrio que tem somente fração molar e a gente já sabe qual é que é o que é justamente aquela equação que nós estávamos calculando anteriormente então Kx é igual a x ao quadrado do ozônio que é dividido pelo x ao cubo do oxigênio e a gente já viu que esse valor depende do avanço da reação então está aí Kx mas o que a gente consegue perceber Kx ele não depende da pressão porque tudo aqui está em um ano de mols por se tratar evidentemente de uma fração molar apesar de Kx independente da pressão Kp depende porque nós temos um termo 1 sobre P e está aqui a pressão de gaiata no Kp certo então o que a gente precisa fazer quando a gente faz as relações de Kp e Kx a gente acha exatamente essa relação Kx é igual ao produto de P vezes Kp então nós já temos esses valores se Kp que nós calculamos no item A for 2,6 vezes 10 a menos 29 então Kx vai ser igual a 5,26 a 2,6 menos 10 a menos 29 ou seja 1,28 vezes 10 a menos 28 e para a gente calcular a relação entre Kp e Kc a gente usa essa equação aqui Kp igual a Kc que multiplica RT elevado a delta N então o que é que significa cada coisa Kp é a constante de pressão utilizando pressões parciais Kc é a constante utilizando concentração mol por litro produto RT é o produto da temperatura em Kelvin e do R que é a constante universal dos gases e delta N corresponde a variação do número de mols que nós temos no equilíbrio então como eu quero Kc o baixo que eu inverto a equação e invertendo chegamos em Kc igual a Kp vezes RT elevado a menos delta N então como eu falco o delta N basta que a gente calcule a variação de mols ou seja 1 de mols de ozônio menos 1 de mols de oxigênio então nós temos 2 mols de ozônio menos 3 mols de oxigênio que vai dar menos 1 então qual vai ser o valor de Kc substituindo todo o número nessa equação vai ser o valor de 6,4 vezes 10 a menos 23 então Kc vai corresponder a constante de equilíbrio desse sistema utilizando concentrações em mols por litro nós já vimos que existe uma relação entre pressão parcial e concentração molar quando nós estávamos estudando a constante de Riemann então quando nós temos a lei de Riemann solubilidade dos gases essa equação ela faz essa ligação entre soluções e pressões passeadas certo então meus jovens até aqui entendido até aqui está tudo bem está tudo certo eu não sei se gostar de perguntar pode falar aí para nós tudo certo professor já sabe né se vocês tiverem alguma coisa que vocês tiverem entendendo dê um aluno no chat eu dei um aluno aí no profundo que a gente ouve vamos agora falar mais sobre soluções ideais então em tratando de soluções ideais a sistemática de resolução de problemas dessa matéria é bem menos complexa do que a de equilíbrio químico em reações então salvo exceções todas as soluções aqui consideradas serão ideais a não ser que você veja na prova se é uma solução ideal ou não mas no nosso nível de fisico-química de graduação a gente sempre vai considerar uma solução ideal então as soluções aqui sempre serão ideais quer sejam gasosas quer sejam brilhas quando a gente tratar de crioscopia e hemoleoscopia o script o algoritmo de resolução do problema é idêntico é importante também entender os gráficos dessa composição porque a gente tem aqui as relações ali de pressão e fração molar é importante que a gente entenda como isso funciona mais uma vez vamos utilizar o castro para resolver essas questões e vamos lá 2 gramas de ácido benzóico dissolvidos em 25 gramas de benzene que se tem uma constante de 4,90 Kg por mol produz uma diminuição do ponto de fusão de 1,62 Kg calculo a massa molar do ácido benzóico e compare com o valor obtido a partir da sua forma molecular então nós temos aqui nós temos o benzeno então aqui está o benzeno que já conhece desde outros carnavais C6H6 e o ácido benzóico ele é um ácido carboxílico derivado do benzeno então aqui é C6H5 COOH então como vocês podem perceber a presença do anel aromático permite uma certa semelhança com o benzeno apesar do ácido benzóico ter uma certa polaridade a polaridade presente do benzeno acaba se sobrepondo a polaridade que nós temos da carbonil então o que vai acontecer de fato no balanço de interações intermoleculares que vai prevalecer vai ser o benzeno então vamos aqui utilizar as propriedades coligativas foram dados aqui os dados para um dado de crioscopia porque nós estamos tratando do abaixamento do ponto de fusão e aí a gente vai utilizar esses dados para determinar a massa molecular do solto então nós vamos alterar a equação do abaixamento do crioscópio porque a gente vai ter que remexer na constante de a constante crioscópica desse composto porque ele lá é que vai estar a massa molecular solvente e não do soluto então como é que a gente vai fazer isso vamos pegar a equação da crioscopia que é a variação de temperatura de fusão corresponde a constante crioscópica vezes a molalidade da solução então molalidade é o número de mols do soluto pela massa em quilos do solvente então nós já vimos isso daqui M igual em 2 soluto lá como o número de mols está ligado a massa molecular soluto ou seja quem é o número de mols do soluto vai ser W2 ou seja a massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto então quando a gente junta esses dados nós chegamos nessa expressão a molalidade depende da massa do soluto da massa solução e da massa molecular do soluto então vamos aqui jogar todo mundo dentro da expressão da equação da crioscopia então quando a gente faz isso a gente consegue determinar a massa molecular do soluto a partir dessa equação então a massa molecular vai depender da constante de crioscópio da massa do soluto da variação de temperatura de fusão e da molalidade aliás da massa da solução então pegando todos esses dados nós temos justamente o que? nós temos que a massa molecular a massa molecular que não ficou gramas por mol mas deixa eu dar um ajeitador aqui é gramas por mol então pronto quando a gente faz a substituição desses dados a gente chega em que? grama vai embora com grama kelvin vai embora com kelvin sobre o que? gramas por mol então nós estamos aqui com as unidades certas para massa molecular e olha só o que é que deu 241,98 gramas por mol mas se a gente calcular a massa molecular do ácido benisóide a gente chega no valor de 122 gramas por mol então quer dizer professor que a questão está errada? não a questão não está errada por quê? porque nós temos um detalhe que eu ouvi falando para vocês acho que você tem um saco cheio de ouvir falar disso que são as interações intermoleculares o que nós temos no ácido benisóide então nós temos um grupo carboxílico que é a carbonila com uma hidroxila então isso é o que? ligações de hidrogênio então se vocês perceberem se dividir 241 por 98 perdão 242 aproximadamente por 192 a gente chega num número muito próximo de 2 então o que a gente está observando então que não é somente uma molécula mas são duas moléculas de ácido benisóide que fazem parte da solução então nós temos o que? um dimmer então nós temos um dimmer que é apesar de tudo é uma solução ideal mas temos a limitação de que apesar de ser uma solução ideal ainda a concentração de 2 gramas por 25 que é menos de 1% menos de 10% de massa absoluta ainda permite interações termoleculares desse nível e aí vocês podem já perceber como que a lei de Raul ela é limitada ainda que tenhamos um solvente apolar um composto relativamente polar para não dizer mais apolar do que polar ainda assim nós temos esse tipo de comportamento então é interessante mostrar isso para vocês porque nem sempre as coisas são como a gente olha nos livros e como diria mais uma vez o João Mirbet na prática a teoria é outra então isso aqui é um exemplo legal para que vocês possam perceber que nem sempre se dá um resultado diferente é porque está errado ou porque dá um resultado esperado é porque está sério então vamos ver mais uma questãozinha de propriedades pregativas o calor de fusão do ácido acético é de 11,182 quilo de ouro por mol no seu ponto de fusão C6,100 então qual foi o KF mais uma vez para situar vocês nessa questão quantas vezes nós já vimos no laboratório uma coisa chamada ácido acético glacial quando nós temos isso no laboratório é sempre dizer que esse ácido acético foi purificado porque o ácido acético naturalmente na temperatura pinte da liga mas para que você possa fazer a separação ou a purificação desse composto você precisa não evaporá-lo não atingir a sua temperatura de ebulição que é muito próximo da água em torno de 190 95 graus celsius mas sim diminuir a sua temperatura porque no processo de criogênese você tem a separação de substâncias que tem um ponto de fusão maior do que o próprio líquido então quando você tem o ácido acético glacial o glacial aqui faz referência justamente porque ele foi purificado e o processo de purificação dele é via esfriamento e não por ebulição não por estimação fracionada então por isso que nós temos o ácido acético glacial então como a gente faz para determinar a constante de ebulição praticamente é simplesmente utilizando somente jogando os dados da constante ebulioscópica dentro da expressão então nós temos a temperatura de fusão máxima molecular a constante universal dos gases para a diferença de 31 e também a tapia de fusão e aí quando a gente faz isso chegamos a um valor de 3,57 vezes 10 à terceira kelvin gramos por mol ou 3,57 kelvin quilogramas por mol então na dificuldade simplesmente uma aplicação dos dados da questão dentro da expressão então continuando temos aqui uma mais uma questão do Castro supone uma solução contendo 180 gramas de água e 10% de um soluto não volátil qual a diminuição da pressão de vapor na solução? supone que a massa molecular do soluto seja igual a 100 gramas por mol e a pressão de vapor da água pura seja igual a 3,2 kg pascal então como nós já vimos quando nós temos uma solução de qualquer natureza nós temos a mudança das propriedades coligativas e a mais imediata e até mesmo a mais difícil de medir dessas propriedades é justamente a pressão de vapor então vê que nós temos aqui uma aplicação direta da lei de Raul lembrando para as soluções ideais a variação de pressão de vapor de um líquido corresponde ao produto entre a fração molar do soluto vezes a pressão do solvente puro então inicialmente nós vamos calcular o número de mols de cada componente da solução para depois calcular o número de mols total e em seguida calcular a fração molar do soluto e substituir os dados da questão e da lei de Raul então fazendo aí o passo a passo o número de mol do soluto corresponde a massa do soluto pela sua massa molecular ou seja 10 por 100 nós chegamos a 0,1 mol do soluto o número de mol de solvente a massa do solvente divide para a sua massa molecular então nós temos 180 por 18 10 mols de solvente então com o número de mols total 10 mais 0,1 10,1 mol então vamos calcular com os dados obtidos do número de mols de cada substância vamos calcular a fração molar absoluta qual é a fração molar absoluta o número de mol de solvente dividido pelo número de mols total opa solvente não é o xin tipo de lutei soluto deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ver se tem um rávato a fração poxa gente porque não puxa de breguete assim o que professor eu coloquei aqui soluto aí está tudo solvente certo que eu enganei aqui deixa eu ver por isso aqui não não preemos canico aqui foi só um um x é só corrigir aqui então aqui é só soluto então aqui não é 10 mas 0 porque vejam bem se é lei de Raul não faz sentido a gente calcular a fração molar só o e aí quando a gente calcula isso vai dar 0.1 dividido por 10 pouquinho vai dar 0.099 0.099 0.099 0.099 pronto aí agora sim 0.099 vezes 3.2 kilopascal vai dar um valor diferente vezes 3.2 vezes 3.2 vamos colocar 0.099 vezes 3.2 elevado a terceira 0.099 0.099 é um valor próximo 31 0.7 0.099 respeitamentos significativos não é? 30 vezes 0.099 Pascal e aqui vamos calcular a avaliação vai dar 0,99 então nós chegamos a ver uma variação 10% é uma variação muito grande para esse tipo de solução então está aí 0,99% então, meus jogos eu só tinha me enganado com quem era quem então, agora sim nós estamos falando a mesma linguagem então, quando nós calculamos aqui a variação molar de soluto chegando a ser o valor é um valor mínimo e aí, quando a gente substitui na equação da lei de Raul a gente chega na quantidade na variação de pressão de vapor então, nós variamos aí 132 pascal que é um valor minúsculo e o percentual de variação correspondeu a 1% que é justamente previsto para uma solução ideal estava aqui antes 10%, mas 10% é um valor brutalmente alto isso é uma situação em que não há uma solução ideal aqui então, quando nós temos grandes incrementos podem ter certeza que vocês estão fazendo alguma coisa errada então, está aí agora sim a questão correta a equiburo zero para mim então, vamos lá continuando vamos agora ver mais um exemplo de propriedades qualitativas simultâneas então, nós temos aí o tetra-cloreto de carbono pessoalmente vamos utilizar maquina com orgânica que tem sua constante ebulioscópica igual a 5,30 Kmg por mol possui sua constante ebulioscópica igual a 31,8 Kmg por mol então, se nós temos 3 gramas de uma substância dissolvidas em 100 gramas de tetra-cloreto de carbono nós temos o aumento da temperatura de ebulição em 0,60 Kmg então, vamos aqui utilizando esses dados utilizar utilizando esses dados vamos calcular a diminuição do ponto de difusão a diminuição da pressão de vapor relativa e a pressão da atmosfera de solução a 25 gramas e também como quando se não baixasse pedir essas coisas está se pedindo a massa molar da substância então foram dados a densidade do tetra-cloreto de carbono 253 gramas por centímetros cúbicos e a massa molar do do tetra-cloreto de carbono de 153,8 gramas por mol então aparece aparentemente muita coisa mas a gente pode fazer isso por partes e a gente pode fazer isso com cada então coisas a considerar nessa questão como não podia deixar de ser nós temos aí uma questão que envolve todas as propriedades coligativas simultaneamente nós podemos responder a questão do último item para o primeiro porque a massa molecular da substância depende do cálculo das quantidades que eleiza na questão então a gente não precisa sair do primeiro item para o último mas podemos fazer do último para o primeiro então nós já vimos com calcular a massa molecular de uma substância utilizando as relações de crioscopia e agroscopia alguns exemplos atrás muito bem então nós vamos calcular a massa molecular da sua absoluta em questão e a gente pega a equação que a gente já determinou que é a variação de temperatura de ebulição depende da constante de hidroscópica da massa do soluto da sua massa molecular e da massa da argosolução temos todos esses valores que foram dados na questão e aí a gente joga em I2 nós chegamos a um valor de 265 gramas por mol então chegamos a ele para entender então como nós temos a massa molecular do soluto não volático desculpe basta então calcular o número de mols da substância então se eu tenho a massa molecular e tenho a massa eu vou determinar a soma de mols quando eu faço isso eu acho um valor de 0,011 mol se eu sei a massa molar do soluto eu também preciso da massa molar do solvente para que eu consiga calcular as quantidades perdidas na questão então aí nós chegamos na quantidade de 0,875 mol de água de carbono quando a gente dividiu a massa do solvente por a sua massa molecular então nós temos aí uma de mols do solvente vamos aqui abarcar a equação de Van Gogh da pressão osmótica agora como é que a gente calcula a molaridade molaridade mols por V a gente pode determinar via densidade então como é que a gente faz isso se a densidade da substância corresponde a razão entre a sua massa e o seu volume o volume da substância corresponde a razão entre a massa e a sua densidade ou seja a gente faz isso dividindo a massa pela sua densidade nós encontramos o seu volume então a gente converte em milímetros para litros 63,3 vezes 10,3 litro e aí a gente substitui o volume encontrado para achar a molaridade da solução no de mols do solvente 0,011 o volume de solução 63,3 vezes 10 vezes 10 a menos 3 então nós chegamos a quantidade de 0,17 mol por litro então aplicando a equação de Van Top da pressão osmótica normalidade 0,17 vezes a constante mensal dos gases 8,31 temperatura 25 graus Celsius ou 98 Kelvin nós chegamos que a pressão osmótica dessa substância é de 421,2 Pascal agora vamos para o cálculo da lei de Raul então qual vai ser a variação da pressão da solução delta P sobre P igual a x ao quadrado então vamos fazer aquela mesma sistemática que nós fizemos no exemplo passado vamos primeiro calcular o dimos total que é a soma do dimos soluto da lei de solvente por um dimos soluto somando os dois nós chegamos ao valor de 0,611 mol então calculando a fração molar do soluto um dimos soluto dividido por um dimos total 0,017 então qual vai ser a variação de pressão 0,017 ou 1,7% porque eu já estou considerando isso porque se delta P sobre P é igual a x2 e x2 é igual a 0,017 então a gente conclui que delta P sobre P é exatamente igual a 0,017 e eu consigo obter isso percentualmente basta multiplicar por 100 e finalmente nós temos para calcular o abaixamento giroscópico da solução nós temos a equação do abaixamento giroscópico que é o produto da constante vezes a molalidade mas precisamos reconverter não converter mas determinar a molalidade da solução que é o mesmo modo soluto dividido pela massa insolvente tem sempre que colocar em quilogramas isso que está em 0,100 100 gramas é igual a 0,1 quilograma e o valor ao final nós temos 0,11 mol ou 0,11 mol por quilograma se nós já sabemos que a constante que a constante que a constante giroscópica é igual a 31,8 qual vai ser a admissão ou a variação de temperatura de fusão do tetracloro metano na adição desse soluto 31,8 que é a sua constante que a constante é a malalidade que vai dar 3,5 quilograma então é preciso ter calma paciência para resolver esses problemas é sempre importante frisar que vocês conseguem fazer a maioria das questões com toda a matéria que nós já vemos aqui nesse curso de Físico-Química certo? Muito bem meus jovens até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa gostaria de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem continuando se tiver alguma coisa a falar fiquem à vontade ou via microfone pelo chat então vamos vamos para análise de gráficos de equilíbrio de uma substância simples que tem a ver com o de fase então os gráficos de pressão dessa temperatura mostram qual será a fase da substância naquela situação os cálculos são realizados utilizando a integração da equação de fósforo de plateron que nós já vimos aí nas aulas passadas e também nós já vimos aqui no começo dessa aula também como é que a gente faz a aplicação para determinadas situações mas aquela metodologia é a mesma que se pode aplicar então vamos aqui analisar o CO2 muito bem quando nós temos esse gráfico que nós temos aqui pressão no eixo y temperatura no eixo x então se eu estou aumentando a pressão sempre dizer que eu estou eu estou fazendo uma compactação das moléculas então quando eu vou aumentando a pressão na região de baixa temperatura eu estou aqui no estado sólido ao passo que eu estou na região de alta pressão mas vou aumentando a temperatura eu estou apesar da alta pressão fazendo movimentação molecular então quem vai ser o resíduo sólido é o líquido agora se essa região sólido líquido é uma região que tem altas pressões abaixo dessa região é uma região que eu tenho baixas pressões então se eu estou aliviando a pressão sobre a molécula ao mesmo tempo que eu estou aumentando a sua temperatura eu estou vaporizando o sistema então estou no estado gasoso então o que a gente pode observar aqui nós podemos observar que nós temos os três as três fases sólido do líquido gasoso do CO2 nós podemos também encontrar o ponto trípulo entre esses três pontos então o ponto trípulo aqui 56 menos 56,6 graus Celsius a uma pressão de 5,11 ATM e quando nós estamos a um ATM nós chegamos aqui no ponto de sublimação porque a uma ATM você não tem a curva o líquido do vapor que você tem na outra substância então quando a gente passa aqui uma perpendicular para o estro X praticamente a gente não acha líquido algum o líquido só vai estar aqui nessa região então a gente não tem um ponto de fusão propriamente do CO2 sólido ou seja do gelo seco mas tão simplesmente seu ponto de sublimação porque já passa direto do sólido para o vapor e como a gente acha esse ponto basta que a gente localize a pressão de uma ATM então está aqui uma ATM qualquer linha que tocar a pressão de uma ATM nós estamos no ponto normal podemos achar os pontos de fusão de evolução e claro as linhas que tocam as regiões são as regiões de equilíbrio de faces então nós temos aqui equilíbrio sólido gasoso sólido líquido e líquido gasoso então para uma substância de antivolágico como o CO2 nós temos isso daí e que são esses outros pontos então aqui a temperatura ambiente em 25 processos o o CO2 tem uma pressão de 67 ATM que é justamente a pressão de equilíbrio entre o líquido e o gás e quando nós estamos longe da região de fase nós estamos exatamente na região crítica estamos no ponto crítico do CO2 que é justamente a situação termodinâmica em que eu não consigo diferenciar a fase algum em uma dada pressão de temperatura é qual? 31,1 graus Celsius de temperatura pressão de 73 ATM então nós chegamos aqui no ponto crítico do CO2 quando nós temos a água nós temos aqui uma coisa um pouquinho diferente então vamos aqui fixar um ATM quando a gente traça a perpendicular do eixo Y a gente acha que esses dois pontos mas quem são esses pontos? eu estou aqui na região de alta pressão aliás de alta é exatamente de alta pressão então vamos pegar essa região aqui nós estamos aqui nessa região aqui essa região aqui tingida de Amal então essa região em amarelo é uma região em que nós estamos aumentando a pressão então se nós estamos aumentando a pressão aumentando a temperatura nós estamos aqui em um estado sólido é o mesmo raciocínio agora vamos andar para a direita do gráfico então nós andamos à direita do gráfico nós estamos em uma outra situação nós estamos aqui quando nós estamos nesse lado de cá nós estamos em situação em que a temperatura vai aumentando apesar das pressões nessa região serem altas então significa dizer que ao aumentar a temperatura ainda sob alta pressão eu tenho uma certa movimentação molecular então nós estamos na região do líquido está em verde não vai aparecer não então estamos no líquido então essa região líquido o que sobra então é justamente a parte gasosa que é justamente essa região aqui se nós estamos em um ponto muito próximo da origem e os pontos após na região abaixo dessa curva nós estamos aqui na região de baixa pressão e de baixa temperatura nós estamos o que? baixa pressão significa baixa interação intermolecular ou seja estou forçando menos as moléculas a ficarem juntas entre si e se eu estou aumentando a temperatura estou aumentando também a mobilidade molecular lembre-se que nós vimos lá na teoria cinética dos gases que a temperatura está relacionada com a energia cinética média das moléculas então nós estamos tratando um estado gasoso então o que nós temos aqui então vamos fixar um ATM e a gente vai a tração perpendicular e atinge aqui o ponto sólido líquido e aqui se trata se trata do ponto de fusão da água então está aqui zero de processo é o ponto de fusão da água vamos caminhando atravessando o líquido e vamos chegar no ponto de encontro entre líquido e gasoso quando nós estamos aqui nós estamos no ponto de ebulição da água portanto a nossa referência sempre será uma TN e que nós temos também nós temos o ponto triplo que é a 0,01 graus celsius e 111 pascal então nós temos aqui o ponto triplo da água e qual vai ser o ponto crítico da água vai ser na região onde a gente não consegue mais diferenciar nenhuma fase que é justamente esse ponto aqui esse aqui é o ponto crítico da água 374 processos 220 até então você já pode perceber nós já falamos isso em aula quando nós temos jogador de fases isso quer dizer que nós temos um mapa mostrando como dentro de um intervalo limitado de pressão e temperatura como que aquela substância pura vai se comportar por isso que a gente chama isso de mapa e é assim que a gente faz a interpretação desses resultados certo então meus jovens até aqui até aqui dúvidas perguntas perguntas se gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade deu pra pegar professor beleza bom crianças pergunta boa nossa prova ficou pra que dia mesmo vai ter mais atividades vamos ver vamos ver aqui vamos aqui abrir a nossa agenda eu vou ver vocês vou ver vou ver isso aqui em cá atividades boa junta temos mais uma atividade sim então a data da nossa prova da nossa prova 20 está para o dia 2 a 5 de outubro então a gente praticamente já estamos aí já estamos aí no finalzinho da disciplina então vamos ter mais uma atividade depois eu coloco aí pra vocês bom era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje então vou aqui interromper ainda a nossa gravação vamos lá vamos lá